Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento especial ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, à sua equipa e a todos os colegas deputados. E também agradecer esta possibilidade de vir aqui à COFMA poder fazer umas questões sobre uma matéria muito especial e muito importante, tem a ver com a transferência de competências para os municípios, para o processo de descentralização que está a decorrer neste momento. Deixar aqui duas ou três notas prévias. A primeira, eu repito isto porque é importante, o PSD é um partido descentralizador, desde sempre entendeu que descentralizar e transferir competências para as autarquias é fundamental, ajuda o processo democrático, aproxima dos cidadãos. Reconhecemos também que descentralizar não é só transferir competências para os municípios, por isso é que existem duas fases, dois processos de enquadramento, que mais à frente explicarei um bocadinho melhor, mas que na perspectiva do PSD, portanto, este é um processo que é importante para Portugal. Também deixar outra nota que tem a ver com a ambição do PSD, portanto, o PSD tem uma grande ambição com respeito ao processo de descentralização de competências, portanto, também é reconhecido, não escondemos, achamos que devemos ir o mais longe do quanto possível, tanto quanto a ambição da Assembleia da República o entender, mas também, tanto quanto a ambição da própria Associação Nacional de Municípios, com o Governo, e a própria ANAF, assim o tiverem. Portanto, esta é uma perspectiva que não é só entre a Assembleia da República, não envolve só a Assembleia da República, envolve outros atores muito importantes neste processo e aquilo que será o processo no seu todo desta primeira fase de transferência de competências para os municípios e para as freguesias, portanto, para as autarquias, deverá ser tanto quanto a ambição que todos quiserem e se envolverem, portanto, neste processo. Nós temos ambição e queremos, efetivamente, que haja aqui um progresso significativo sobre esta matéria. E foi nesse pressuposto que o PSD, o PSD, que considerou, sendo esta também uma matéria estruturante que ultrapassa governos, o PSD entendeu que deveria criar aqui entendimentos com o Governo e com todos aqueles que, assim, entenderem participar neste processo de uma forma expedita e que vale a pena, efetivamente. Mas, neste processo, sobre a primeira fase, portanto, foi determinado um calendário muito específico e esse calendário é fundamental. E a razão é simples. Este processo de descentralização já tinha sido anunciado há bastante tempo pelo próprio Governo e deveria estar terminado em julho de 2017, portanto, há um ano atrás. Com esta nova calendarização mais exigente, mais rigorosa, é possível, portanto, avançar, portanto, de uma forma mais célebre e, efetivamente, respeitar uma coisa que foi fundamental e evitando alguns equívocos. Este foi um processo muito discutido, muito participado. Aliás, na Assembleia da República foi criado um grupo de trabalho de descentralização, portanto, na 11ª Comissão. Foram ouvidas dezenas de entidades, portanto, e que participaram, deram a sua opinião e ajudaram, nomeadamente o PSD, a construir e a desenvolver, portanto, as suas ideias e a dar-lhes mais consistência. Mas também dar nota que, desde há muito, que ouvimos esta discussão na própria Associação Nacional de Municípios e na ANAF, quer no Congresso, quer noutros períodos que foram muito importantes. Os dois temas centrais que nós ouvimos na Associação Nacional de Municípios, um deles era o processo de descentralização e o outro era a reprogramação dos fundos comunitários. Portanto, foram os dois temas centrais dos últimos tempos. E este, efetivamente, é um deles e foi muito discutido. Portanto, entramos numa fase em que era preciso definir que quatro pilares da primeira fase andassem simultâneo. O primeiro pilar tem a ver com a Lei Quadra de Transferência das Competências, portanto, essa Lei Quadra está a ser desenvolvida, portanto, perspectiva-se que até dia 18 de julho esteja fechado esse OC, com a participação de todos, evidentemente, mas também aquilo que nos traz hoje aqui, o processo de revisão da Lei das Finanças Locais e, ao mesmo tempo, portanto, nesta sessão legislativa, ficarem fechados os decretos regulamentares, ainda com alguma afinação, é certo que terá que ser feito, mas ainda dentro da sessão legislativa, que em setembro ainda fica encaixado dentro daquilo que é o período desta sessão legislativa, aquilo que são os decretos regulamentares setoriais e o quarto pilar, que é o envelope financeiro, no fundo as verbas, para as duas dezenas de áreas setoriais que são transferidas para as autarquias e que, efetivamente, devem ter cada uma dessas áreas multiplicadas pelos 308 municípios. E é disso que estamos a falar e é isso a ambição deste processo. Por isso, como já referi, portanto, este é um processo muito participado, muito discutido, portanto, estamos em condições de começar a fechar, não digo fechar, mas começar a fechar, portanto, este OC tão importante para Portugal. O Sr. Ministro referiu há pouco um aspecto muito importante, que é o mecanismo gradualista. O mecanismo gradualista foi uma matéria que o PSD defendeu de uma forma muito assertiva. Porquê? Porque entendemos que as diferentes velocidades que os municípios e as freguesias poderão receber competências serão diferentes. Portanto, e esse mecanismo gradualista vai ajudar, efetivamente, a que este processo, que é um processo universal, venha a ser, efetivamente, computado. E dar uma nota fundamental, também, que é decisiva na nossa discussão. Nós estamos a falar de um processo de transferência de competências e não de delegação de competências, como às vezes muito se confunde. Portanto, estamos, efetivamente, a transferir competências, quer para os municípios, que aí não é tão novo, mas, sobretudo, para as freguesias, que aqui há algumas novidades nesta discussão, e que são transferências que, efetivamente, darão estabilidade e darão mais eficácia e mais eficiência, portanto, nos serviços destas entidades. O Sr. Ministro falou de um mecanismo, também, que existe de crescimento, e essa é uma perspectiva, foi uma negociação que decorreu com a Associação Nacional de Municípios, e é muito importante, que todos tenham a perspectiva de crescimento naquilo que compete ao próprio financiamento. Há algumas matérias que, para nós, foram importantes neste processo global de negociação, foi a capacidade própria dos municípios terem novas receitas, nomeadamente aquelas que já foram referidas no 7,5% do IVA ao nível das comunicações, ao nível da eletricidade, gás, restauração, bebidas e outras, também muito importantes. A questão do IMI, do pagamento do IMI de imóveis de blutos por parte do Estado, e também algumas matérias que, para nós, são fundamentais, que dão alguma estabilidade, portanto, aos municípios e às freguesias. Sobre o fundo para a centralização, gostava de ouvir mais o Sr. Ministro que explicasse melhor qual foi o método de cálculo que foi utilizado, para se perceber de que envelopes financeiros nós estamos a falar, como é que eles foram calculados, portanto, que ajustes ainda podem ser efetuados nesta fase. Uma nota também importante, que deve ser dada a todos, porque é uma matéria que tem sido pouco discutida, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente, são oito minutos, portanto, estou a pensar dentro do tempo, para terminar a dizer que neste processo foi definido uma matéria que para nós é muito importante, que é haverá um acompanhamento técnico de fiscalização, digamos assim, para averiguar se estas verbas são ajustadas ou não são ajustadas a esta transferência de competência. Portanto, significa que poderá haver correções específicas em terminados períodos. Portanto, haverá um mecanismo corretor que ajudará a melhorar esta transferência. Para terminar mesmo, só dizendo que para nós este é um processo fundamental, portanto, há um ganho efetivo para as populações, isso é o que é o mais importante, mais proximidade, mais democracia, melhor serviço, portanto, é isso que nós todos esperamos com este processo de centralização. Portanto, Sr. Ministro, gostava de ouvir alguns comentários sobre algumas destas questões e também sobre a questão que lhe coloquei em concreto sobre o Fundo para a Centralização, quais são os calcos previstos. Muito obrigado.